E aí, shooters! Tudo bem com vocês? Thiago Zanetti da Casa Braço de Prata, trazendo algo bem peculiar hoje. Aproveitar, agradecer a presença do Sr. Wong, acredite se você quiser, esse cara aqui é samurai, e o nosso vovô da ninhada, né vô? Coisa mais linda do mundo, esse daqui a gente vai deixar de recordação. Apresentação hoje da Glock G17L, ela que conta com um cano de 153 milímetros, isso mesmo, 9 milímetros, 153 milímetros, capacidade de 17. E a gente vai fazer uns testes, hoje, com a PolyMatch da CBC, 124 grãs. E a gente vai ver qual é o agrupamento, como ela vai sair, se ela vai ciclar bonitinho, e dar uma nota no final. Bora lá? Então, só pra vocês terem ideia da diferença da 17L pra uma 17 tradicional. Então, essa é uma geração 3, a diferença de comprimento de ferrolho, empunhadura basicamente vai ser o mesmo, mesma capacidade, inclusive. Já tem essa abertura pra diminuir o peso do ferrolho também, automaticamente tendo melhor qualidade de precisão, dependendo da carga utilizada, até melhor aproveitamento da tal. Começando o teste da Glock G17L, a gente vai utilizar lançamento da CBC, PolyMatch, 124 grãs, distância de 10 metros, no alvo reativo. A atirador é pronto? Pronto. Capricha, fogo à vontade. 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 Curtiu, Vitão? Vamos ver o resultado no alvo. E esse foi o resultado da 17L com a PolyMatch da CBC, 124 grãs, este grupamento a 10 metros. Agora a gente vai passar por um tiro mais rápido, simulando um tiro de defesa. Bora lá? Bora lá. Seguindo o teste, com a PolyMatch, 10 metros, simular um tiro um pouco mais rápido. Fogo à vontade. Fogo à vontade. Como foi um tiro um pouco mais rápido, a gente acaba teclando mais forte no gatilho. O tiro foi um pouquinho mais baixo. Fazer mais uma sequência, a mesma quantidade de disparos, um pouco mais alto. Vamos ver como vai sair. Agora, segunda sequência, com recargas, distância, 10 metros. Segunda sequência, com recarga, tiro um pouco mais rápido. Esse, o grupamento. Por fim, agora, 33 disparos, distância de 15 metros, no plate metálico, com recarga. Atirador pronto? Pronto. Fogo à vontade. E aí, Vô, o que achou? Excelente. Deu uma panezinha? Deu uma panezinha, provavelmente recarga. Exatamente. Falhou esse puleto, mas excelente. Foi bom enquanto durou. Vô, pra onde que a gente vai agora? Baguncinha. É isso aí. Bora lá? Bora. Bora. Vô, pra onde que a gente vai agora? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri